Denis Xavier, o designer dos artistas Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se tem você, o resto eu nem preciso Você é tipo um spoiler do paraíso Se tudo demais é veneno, então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz da estrela cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí, ela juntou você e eu Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o teu corpo quente vai me esquentar Se o teu corpo vem na contramão Meu coração já pega a direção Se rola colisão já sabe o que acontece A minha cama vai me esquentar Se a minha cama vai virar nosso iberg A nossa trilha sonora no quarto é funk A nossa trilha sonora na praia é reg A nossa trilha sonora no papel é poesia Mas se bota melodia ela vai virar um app Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Ou se tem o teu coração já pega a direção Se o teu abraço que traz paz Ou se tem o teu abraço que traz paz Ou se tem o teu abraço que traz paz O seu sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Você na noite fria falta edredom O teu corpo quente vai me esquentar Traiu de ti É que eu peguei mó viagem É que eu peguei mó viagem Felipe Amorim Eu te avistei de longe mas eu já te quero perto A vista direita da minha cama tá parecendo um deserto Deixa eu te falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão quando jogo seu popotão E na dentro da boca Coro comendo banco de cor Tô vendo as estrelas no testo solar Faz mais barulho que o alto falete gosta de cristal Mas tá perigosa Depois da meia-noite fica mais maligiosa Vinte e vermelho fica as mãos gostosa É que eu peguei mó viagem Sem massagem Vinte e vermelho fica as mãos gostosa E no comando do beat caiu o DJ Vem perder um dia uma noite inteira sem orar pra ir Deixa eu te falar um pá de besteira e te prender aqui Para de maltrato e fica logo com esse coração Eu entreguei na tua mão Você jogou ele no chão Liga e fica louco Sai na noite só pensa em beijar Beija minha boca Tô sem entender mas só deixa rolar Tira minha roupa me apegando mas sem me apegar Vou me apaixonar No seu pedaço eu quero morar Nigga eu não sei se eu posso te contar a verdade Não faz muito tempo mas eu já tô com saudade Amor vagabundo a cara nem arde Fudeu se ela ativa o modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem O modo bandida selvagem É que eu peguei E aí Mas eu peguei A meia Mó viagem A que eu peguei O porquê A agotar A agotar Pasar Salud Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa e sua saudade não vai mudar o que me causou Agora eu que digo acabou Ou sabe aquele cara que te amava, te ligava três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Ou sabe aquele cara que te amava, te ligava três horas da madrugada e ia correndo de vento Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser O meu coração tá curado de você Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa e sua saudade não vai mudar o que me causou Agora eu que digo acabou Ou sabe aquele cara que te amava, te ligava três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Dênis Xavier, o designer dos artistas 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 Vou te macetando até você não aguentar mais Vou te colocar, vou te macetar, cês mais senta lá Vou te macetando, vou te macetando, vou te macetando Vou te colocar, vou te macetar, cês mais senta lá Eu me chamo assim, Felipe Amor Ela tá no rádio, pisando de Nike Ela tá roletando toda posturada, acelerando a áudio Projada de Prada, tá nem preocupada Se vai ser piseiro, funk ou pagode, ela quer revoar Ela curte o que é bom, Felipinho no som Vai borrar o batom, que não é nata Se ela curte o que é bom, Felipinho no som Com bortinho de Xandor, ela ilude os caras Maliciosa, maliciosa Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora Maliciosa, maliciosa Gostosa, treinada, malandria, perigosa Maliciosa, maliciosa Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora Maliciosa, maliciosa Gostosa, treinada, malandria, perigosa Ela curte o que é bom, Felipinho no som Vai borrar o batom, que não é nata Se ela curte o que é bom, Felipinho no som Com bortinho de Xandor, ela ilude os caras Maliciosa, maliciosa Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora Maliciosa, maliciosa Tostosa, treinada, malandria, perigosa Maliciosa, maliciosa Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora Maliciosa, maliciosa Maliciosa, gostosa, treinada, malandria, perigosa É perigo quem tu quer? Ela é perigosa, viu? Sai do meio, chum! Cacaio, cacaio, titiê Felipe Amorim Como é que a gente faz? Ou quando a relação acaba e o sentimento não Aonde é que a gente vai? Ou quando a gente se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente Olha como é que a gente faz Quando a relação acaba e o sentimento não Pra onde é que a gente vai? Ou quando a gente se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente É que o amor não terminou junto com a gente Dênis Xavier, o designer dos artistas Dênis Xavier, o designer dos artistas Dênis Xavier, o designer dos artistas Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro, nem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a chuta é cavalgada Ela se garante quando a chuta é cavalgada O pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope Toque, 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 toque Que rico, eu sou teu cavalo Senta no galope Utopia gostosa, bota pra galopa O nominha gostosa, bota pra galopa Ah, essa nominha não veio da roça Não usa chapéu de cor ouro E muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando assunto é cavalgada Ela se garante quando assunto é cavalgada Assim, ó Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo E pode sentar no galope Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo E pode sentar no galope Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo E pode sentar no galope Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo E pode sentar no galope Oi Toma cavalinho Devagar e sempre Criatamente por rara, se dá três por um Bota pra galopa Bota a visão Não, sem no massa Criatamente por rara, se dá três por um Meu nome é isso Barry Leaf, amoreno My ass baby Tu entrou sabendo como eu sou Não me culpa tu que se emocionou Eu sei que tu gosta de mim assim Um malandro apaixonado Então deixa do jeito que tá Não estraga, tá lindo, tá gostoso Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vez em que eu quero sentada Te quero assim, só te assapada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vez em que eu quero sentada Te quero assim, só que é safada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vez em que eu quero sentada Te quero assim, só que é safada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada O outro entra sabendo como eu sou Ou não me culpa do que se emocionou Olha eu sei que tu gosta de mim assim, malandro apaixonadinho Então deixa do jeito que tá, não estraga, tá lindo, tá gostoso Como em pé de beijo eu te dou botada, aquela vizinha eu quero sentada Eu te quero assim, sei que é safada Safada, vai Como em pé de beijo eu te dou botada, aquela vizinha eu quero sentada Eu te quero assim, sei que é safada Safada Como em pé de beijo eu te dou botada, aquela vizinha eu quero sentada Eu te quero assim, sei que é safada Safada vai Apesar um estômago Denis Xavier, o designer dos artistas Aço, aço Se você não me quer, me solta Não fica na passagem atrapalhando a porta De quem quer entrar na minha vida Tô cansado desse vai e volta, eu quero um amor que fica Se não tem nada em mim que te prende Deixa eu seguir em frente Ou se no beijo não sente amor Se na cama o fogo apagou Não há mais motivos pra eu estar aqui Então deixe-me, deixe-me Se no beijo não sente amor Se na cama o fogo apagou Não há mais motivos pra eu estar aqui Então deixe-me, deixe-me Se na cama o fogo apagou De quem quer entrar na minha vida Tô cansado desse vai e volta, eu quero um amor que fica Se não tem nada em mim que te prende Deixa eu seguir em mim que te prende Deixa eu seguir em frente Então deixe-me, deixe-me Então deixe-me, deixe-me Seu rodo Não tem nada de em mim que te prende Toma logo de logo de novo Olha oh show de emoção Conhecer Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não engana ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não engana ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não engana ele A CIDADE NO BRASIL